É uma dificuldade para entrar no rito, né? Ficou para entrar no rito? Fala no rito, essa renda não teve, porque ela está doente. Está doente? Sério? Não, sério, sério, porque eu digo assim, uma doença séria? Não, só uma gripezinha, tipo... Pois é que não, ela estava com infecção bacteriana. Nossa! Não, não, de boa, só estava com infecção. Isso é verdade, eu sei que eu estava lá. Porque você falou que estava com ela e ela ficou doente. Não, não estava com ela. A gente foi com ela, foi assim, a máscara já trabalhou. O cara que trabalha dois anos por emprego, eu só tive que fazer uma vez que se colocamos com ele. O cara, dois anos por emprego, é a vez que se colocou. Ok, ok, ok. Esperando a galera entrar. Estou quase terminando a tua prova. E eu já encontro alguns... Acho que a gente podia falar um pouco sobre a prova hoje, né? Não, 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 não. O que é o Rafa? O que é o Rafa? O Rafa? Quem gosta de série, assiste assim, porra. Você gosta de série? Quem gosta de série, assiste Rafa. Eu, tipo, já é a terceira ou quarta série. Eu estou na quarta, eu acho, na quinta série diferente. Então, começo os episódios, aí enjoo, e vou ver outra coisa. Não, eu deixo falar. Fica inexistente para mim. Fica uma coisa que tem que... Tu assistisse, mas eu comecei, mas... Eu só assisti até o Walking Back aí, meu amigo. 3 séries para assistir completo. Uma que vocês ficam sabendo e só assistiram a gente. Não, eu não assisti. Não, eu não assisti. Não, eu assisti. E... Dependendo de teoria, o outro é o que você acha. Dependendo de teoria? Sim. Dependendo de teoria. Dependendo de teoria. Ah! Dependendo de teoria. Dependendo de teoria. Estudos para a parte de teoria. Pronto, estudos ao seu chique inteiro. Eu também. Bem-vindo. A gente não tá... Ah! Fala pra falar deles, hein? A gente... Ou ele ainda tá... Olá, vocês estão aqui? Olá? Olá, vocês estão aqui? Estão aqui? Não, eu passei Alô? Oi, professor Oi, Alise, tudo bom? Tudo, tudo sim Eu jurando de pé junto Que eu ia ver você Meu Deus do céu Eu já estava animado aqui Não, não pode Como é que você está? Como foi a sua semana? Também Como foi a sua semana? Professor, eu vou entrar na aula pelo computador Ok, ok Não, não é isso Tá? Ok Eu vou entrar na aula Eu vou entrar na aula Acesse o nosso site www.il.org.br . . . . . . . . . Ele falou que ele pegou as medidas, ele disse que ele estava fazendo o outro. Ele disse que tem mais um tempo. Aí eu me cheio do lugar. Bateria na barra da cidade das crianças. Os atuais, mas aí, ele acabou. Eu sei que ele é o meu. 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 Ele disse que ele disse que ele falou que eu ia falar. Ele disse que ele estava firmado. Thomas? Vocês estão com um GramaFile aí, todos com GramaFile, me falam o seguinte, começa a aula, aí no meio da aula a gente trabalha o GramaFile, enquanto vocês estão fazendo o GramaFile, eu termino de corrigir a tua prova e já entrego as provas de vocês, ok? E aí a gente conversa sobre a prova, então no final da aula, eu acho importante a gente falar sobre os ervinhos cometidos para vocês trabalharem em cima deles, ok? Tem ervinhos? E tem, e tem umas atrocidades aqui, assim, coisas que eu não espero, por exemplo, to be, ok? I want to be a millionaire, who wants to be a millionaire, ok? Quem quer ser um milionário, ok? Who wants to be a millionaire, ok, good. This is the verb to be. Mas eu não preciso colocar I be John Edson. Como é que é com I? Am, I am. Vê, que coisa simplesinha, mas que acontece, eu estou usando o verbo to be, eu não falo I to am John Edson. Ele só falou I am, ok? Então, são ervinhos, assim, mestinhas, que eu considero, às vezes, erões, porque vocês não poderiam machucar cometendo. Entendendo? Entendo? Entendo. Entendo? Entendo, atras. Entendo. in this one, big cities, let's do the warm up, o que que significa warm up, yes, aquecimento, warm up, what would you do if you just had an opportunity to, o que que ele está perguntando? O que é que você gostaria, o que é que você faria, what would you do if you, se você apenas tivesse, if you just had, uma oportunidade, a oportunidade para fazer, to, an opportunity to, ok, take up Chinese classes, visit the, to visit the pyramids in Egypt, go parachuting, climb the Everest mountain, go to the moon, so that's the question Alice, what would you do if you had the opportunity? Tem como só repetir? Tá aí, na lesson 12, page 50. Good morning, Sabrina. Good morning. Hello. What would you do? This is page 50, ok? We are at page 50. É a nova? Aquele livro de alguma coisa, né? Isso é bom, isso é bom. Escolha uma opção, escolha uma opção, you have to choose one option. One or more, vai, ok. I like Egypt. You would visit the pyramids? Yes? In Egypt, ok, to visit the pyramids in Egypt, ok. GV is going to the moon? Talking to the moon. How about you, Alice? What would you do? É pra responder com as respostas que estão aqui ao lado. You have to choose one answer. Difícil. Go to the moon, certo? Go to the moon, yes! Sim, isso é uma boa! Vá para a lua. Float! Ride! Você quer ride? R-I-D-E Você tem carpooling também. Carpool. Pessoal, ele me perguntou aqui como é que se escreve. Carona. Em inglês. You have ride ou carpool. Gente, foi mal. Foi mal. Eu não copiei aqui a resenha. B-O-O-L Desculpa que eu estou... Pessoal de cá, da sala aqui. Just a second. Como você, Sabrina? O que você faria se você só tivesse uma oportunidade? O professor faz de novo a pergunta que minha avó falou mesmo na hora. Estamos trabalhando no warm-up. Page 50. O que você faria se você só tivesse uma oportunidade de... Visite as pirâmides na Egipte. Visite as pirâmides na Egipte. Seu noivo adorou. Gostou. Ficou impressionado. Eu, St. Onde tu tem uma... Ficou assim. Exentar com você. Visite... 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 Learning others. Learning comics in Egipte. Lui In... 성공... Egipte. E... Ok? Ok. e o pessoal aqui da sala vai conseguir ver daqui a pouco ok, vocês estão vendo aí? so, carpool é é quando você dá uma carona mas carpool é quando você geralmente pega, é tanto que tem uma opção no Waze, eu acho ou no tem uma opçãozinha no no Uber, que eu acho que é carpool que é quando você pega passageiros com destinos diferentes mas que é carona, entendeu? compartilhamento de viagem, né? então você tem o Waze também tem um carpool e carpool é tipo dar carona a pessoa não vai te pegar na tua casa você vai com um ponto a carona nada a carona nada mais é opa, entrou alguém qual a definição de carona? deixei em casa? não não, a definição de carona não é essa bom dia, Milena como você está? oi, bom dia eu estou bem e você? eu estou bem bem ei qual a definição de carona? levar você de um ponto a um ponto que te deixe mais perto do teu busquinho então, por exemplo se eu estou indo para Ponta Negra saindo daqui do Sebraque você pode me dar uma carona até eu andar no shopping porque eu vou ficar mais perto da minha casa fica mais perto do busquinho que eu quero ir tá? então não não entendam a carona como uma coisa tipo você tem que me deixar em casa ok? se for caminho ah, está no caminho não só tem que entrar numa ruazinha para te deixar em casa aí é gentileza da pessoa entrar na rua mas ela pode te dar uma carona e te deixar na rua ou na tua casa aí tu vai caminhando até a tua casa entendeu? esse é o sentido do carpool ok? ok carpooling Milena we are at page 50 ok book 2 page 50 what would you do if you just had an opportunity to good morning sir what would you do Milena if you just had an opportunity to you can choose one of those here or you can create one wait I will open the book just a moment Sabrina your boyfriend is singing a lot today ok Norris John yes I think it's go to the moon go to the moon ah you and GV are going to the moon and Sabrina and Simone they are on the same page they are going to visit the pyramids in Egypt oh Alice as well she's going to the moon ok guys let's do the words in action do you want me to put the audio here or you want to repeat with me is it better when I speak with you when I talk to you the words in action you prefer the audio no ok but you prefer the audio or myself ok so let's let's go I can do it I can do it let's go let's go let's go live bulb does anyone here knows what live bulb is para a galera que está em casa se quiser repetir aí mesmo com o microfone desligado não tem problema tá light bulb o que é um light bulb parece né cara isso aqui desenho terrível é um fantasma light bulb não parece um sei lá nunca nunca vi fantasma mas não sei que eu estou falando da galera it's a lâmpada bulb é bulbul e light a luz então bulbul é luz é um lâmpada é é eu não entendi o sentido de colocar de colocar o vaso em big cities i really didn't understand the meaning of this big cities is the lesson 12 it's like new york it's like las vegas it's like hollywood no hollywood is a neighborhood it's like los angeles it's like those those are big cities ok big cities ok but i didn't understand the reason why they put vase here it's weird vase from nowhere ok guys let me let us think about big cities ok robbery robbery robber yes robber robber ok 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 robber bernard carl box but usually big cities they have lots and lots of cardboard blocks because cardboard blocks if you go to Atacadão they have a lot of cardboard blocks lots and lots and lots of it because that's where the the how do I say this that's where the commodities products products arrive in a big city in cardboard box products products like flash drives computers fruits rice beans what else fruits you can say anything anything like the keyboard this this is a keyboard okay guys the keyboard the keyboard comes in a cardboard it's a small cardboard box but this small cardboard box comes in a large cardboard box with lots and lots and lots of keyboards okay so it's common in a big city to have many cardboard boxes when you are moving let let me show you something just a second that's it that's it that's it that's it i'm going to show you how that uh galera when you are moving when you are moving when you are moving from one place to another you pack your things and go to one place to another then you have lots and lots and lots of cardboard box one box for t-shirts one box for clothes one box for video games another box for superware place computer printer you have lots and lots and lots and lots of cardboard box okay so i'm going to light up our kit lights up this is a light bulb this is a light bulb this is a light bulb that's it does anyone here knows another bad thing about big cities you have the upside and the downside okay the good side and the downside okay the downside is you have the mall you have different kind of food David for example he works in a French restaurant Então, em Natal, nós temos franças, certo? E em Natal, nós temos árabas árabas, as rachidas em Ponta Negra, ok? Eles servem árabas árabas, mas em, não sei, em Tangará, Rio Grande do Norte, eles não têm franças, eles não têm árabas árabas, blanco ou algo assim. Então, em uma cidade, você tem diferentes opções para lazer, ok? Aqui está o grande lado, esse é o grande lado, esse é a grande lado. E sobre o alto lado? How about downside? Does anyone know here a downside for living in a big city? Pollution. Pollution, this is one here in the book. Robbery. Yes, another one. Factories. Factories, what else? We don't have factories here in Natal. We do not have. Factories. Factories. Had. In Macaíba. São Gonçalo. Já é São Gonçalo, por ali. Por lá, é extremoes. Extremoes. It's another city. É extremoes. É um tipo de janeiro. I'm going to go to traffic. 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 Traffic jam. But we do not have traffic jam here in Natal. We do not have traffic jam here in Natal. I see. If you go to Recife, you have a traffic jam there. If you go to Fortaleza, you have a traffic jam there. No, I said, you have no idea what traffic is. No, Milena, Milena is talking. Come on, Milena, say something to us. I said, you have no idea what traffic is. We have no idea what traffic is. Really, really, we have no idea. If you go to Rio, if you go to São Paulo, and you have to take a bus for like two hours, three hours bus, if I am one hour here in a bus in Natal, I am like, oh, my God. It takes up to 45 minutes to cross the town, the whole city. We live in a small city yet. Mr. Anderson, he is a student that lives in the end of Pornamenim, near São José do Mitego. Okay? He lives there, and he comes to Sebraque every Saturday. He takes up to 30 minutes to get here. By motorcycle. It's good, right? Try to do that in Rio. Try to do that in Recife. Please, I dare you to do something like this in São Paulo. Oh, my God. 10 minutes. Try, try, please, try to do that in Los Angeles. Guys, traffic in Los Angeles. The traffic in Los Angeles is awesome. Let me check here. Okay. Samuel, could you please? Please. can you see this? That's a traffic jam. Let me, let me find another one. during the night. That's a traffic jam. Okay? Eu tive a oportunidade, gente, de, para mim, foi muito estranho viajar para os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de estar exatamente aí, Los Angeles. E eu, let's go to the maps, e eu fui para Anaheim, que é uma cidade vizinha. Deixa eu te mostrar aqui. It's a nearby city. It's like Macaíba. Okay? Okay, this is Los Angeles. Can you see Anaheim here? No, you cannot see it. Let me take the route in just a second. Okay. Can you see Anaheim? Can you see it there? I do this. Maybe. Is it better? Galera, a gente pega uma autoestrada, tá? Aquela que tem seis vias. Na ida, foi beleza. Foi bacana. Para mim, eu estou falando em português com vocês para vocês entenderem o meu desespero. eu peguei um carro que estava em milhas por hora e sou acostumado com quilômetros. Então, eu tinha que estar o tempo todo olhando para as placas para saber a velocidade máxima permitida. Certo? São, acho que três milhas é um quilômetro, alguma coisa assim. 1.86, não sei. One mile é 1.6 quilômetros. Uma milha é 1.6 quilômetros. Então, 10 milhas por hora são 16 quilômetros. 100 milhas por hora são 160 quilômetros. 100 quilômetros. Então, se você pegar um... milhas por hora para quilômetro. Se você pegar a... velocidade em milhas por hora, velocidade de 50 milhas por hora dá 80 quilômetros por hora. Ok? 50 milhas por hora são 80 quilômetros. Eu entrei em uma via que a máxima permitida na via era 70. 112 quilômetros por hora. E era muito engraçado porque eu saía porque eu estava no carro e tinha um sinal para poder entrar na via. É tipo você pegar uma salgada do filho dessa da vida ali no... já perto da área das dunas e tem um sinal e esse sinal só deixa dois carros entrarem por vez. O sinal fecha, abre dois segundos e pum, fecha de novo. Aí dois carros passam. Porque a galera que está vindo está vindo a 112 quilômetros por hora. 70 milhas. E eu preciso alcançar essa velocidade muito rápido. Pé na tábua. Ok? Para mim foi muito estranho passar um tempo numa cidade tão grande como o Los Angeles. Aí fui para a linha. A ida, beleza, nove da manhã, de boa. E a volta? Sete, oito da noite. Traffic jam, lotado de carro. E eu com o tanque e meio pensando que a gasolina ia acabar. porque você fica parado e o carro consumiu combustível. Aí você vai devagarinho, aí vai dando sono. É terrível, terrível, terrível. Imagina enfrentar isso todo dia em volta para o trabalho ou então dentro do ônibus. Muito, muito complicado, galera. Muito assim. O senhor sabe que morto lá tanto para passar que ninguém não fazia que não. No corredor? Não, não sabia. Não sabia? não sabia. Mas muito, muito ruim, muito ruim mesmo. Assim, eu não, eu não tive uma boa experiência com o traffic jam de lá. E o que eu estou fazendo o corredor? Oi? E a moto está passando o corredor? A moto é com o espaço de carro. Aqui é? Aqui é? O certo é a moto que faz o espaço de um carro. Chegou no semáforo, aí a moto pega o corredor, né? O que eu estou Eu estou ali uma lei que o poder é igual que a gente tem uma distância. Quem é inscrito isso? Mas não tem essa distância. Não, não, eu posso lá só colocar o banco preto. Ah, outra coisa, galera. O banco preto na porta não tem como... Ah, quem está dando 30 minutos? Olha lá, está dando 30 minutos. Por que, que horas são os meus veículos agora? O tempo em Los Angeles local time 4.54. 5 minutos to 5 a.m. Ok? Então, ainda não amanheceu lá. O sol chega primeiro aqui, a terra está girando ainda, para o sol poder chegar lá. Chega primeiro em Natal só do que no Acre. Certo? Amanhece primeiro aqui do que no Acre. Consequentemente, Los Angeles, que está lá na conta, no Pacífico, vai demorar mais um pouquinho. Atua sempre, por favor, Samuel. Guys, let's continue, ok? Close. Income. Oh, income is so good. Brand new. A gente que vive em uma cidade turística, nada a ver. Income com renda que a mulher faz. Ótimo, ótimo, ótimo que você ia perguntar. O pessoal estava falando uma besteira, mas, se vocês não sabem, income é renda de dinheiro, salário. Você trabalha para ter um income, ok? You work a lot, and your income is something, it's an amount of money, ok? Brand new. Brand new. Advantage. Advantage. Disadvantage. Disadvantage. Antique. Antique. Furthermore. Facilities. Facilities. Agenda. 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 To O, Ode, Ode. Ok? Clos é o mesmo significado. Qual? Clos é o mesmo significado, será? Não, não é o mesmo significado. Clos, pode significar, você está perto de mim, eu estou perto de você, o livro está perto de mim, eu estou perto de você. Next to is close. Something is close to someone, ok? Close to you. Eu coloquei essa música aqui já para vocês no estudo das aulas. Close, acho que está no modo afetivo. Oi? Nesse sentido sim, íntimo. Ok? Mas that chair is close to the door. Ok? Close também pode significar um verbo. Aí vocês podem ir lá no Cambridge Dictionary e vocês vão ver que close também pode ser um verbo. Can you close the door, please? Could you close the door? Close your books, ok? You must close your book, ok? Mas zoom, when you zoom something, you are enhancing, you are seeing closer. Ok? Eu posso fazer um close de você? Posso. Não é? Vou fazer um close aqui. Diretores de cinema, isso é uma boa pergunta. Dá um close na reação de fulaninho. Close on Brad Pitt. Aí a câmera vai para Brad Pitt e fecha Brad Pitt aqui, ok? Aí você tem o teu... Galera, eu estou fazendo esse negócio que o diretor faz, não é assim? Ok? Tá? Ok? É enquadrado. Enquadra, dá um close, ok? Mas zoom in, zoom in, é você aproximar. Olha lá para a câmera, dá para ver a câmera ali? Não, é porque eu estou com... Mas se eu fizer isso, vocês vão ver. Ok? The camera is taking everything here. Everything in class, ok? Everyone in class. Ok? Now close on GV. That's a close, ok? Zoom out GV. Eu estou tirando de GV. Zoom in. I am getting closer to GV. Ok? This is close and zoom. It's a slight difference, but I hope you understood, ok? Useful expressions, guys. Page 51. Page 51. What is it for? What is it for? What is it this box for? O que é esta caixa? O que é esta caixa? Ok. A tradução de V. O que é esta caixa? Para que esta caixa? Ok. Muda a posição. Dá um tilt no português. Mas aí você tem que lembrar que você está estudando... Sua cabeça vai ter que funcionar em inglês. Mergulha no idioma. To change one's mind. To change one's mind. Esse one's aí é mudar a mente de alguém. Mudar a ideia de alguém. Ok? Mind é? Mente. Mentalidade, tá? Have you changed your mind? 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 Quer aquela tradução aí, Samuel? Você tem que falar a sua ideia? A gente seria, mas você tem mudado sua mentalidade. Exato. Você tem mudado sua mentalidade, você mudou o seu pensamento. É nesse sentido, nesse contexto, tá? Certo. On the other hand... On the other hand... Alice, could you read on the other hand, I think... ... Sabrina? Hello? Hello? Could you read on the other hand? And... I think... Repeat. On the other hand, use for expressions. Could you read that? Yes. 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 The other hand, use for expressions. Page 51. I'm here. On the other hand... Use for expressions. Okay. Oh, God, do you know? Yeah, I do. Aya. I do. I do. I do. I do. I do. So, I do. Você poderia ler, eu acho que os cães são... Sabrina? Eu juro que eu não estou entendendo. Você poderia ler aí, na outra parte? Eu estou no Useful Express, mas eu não estou achando onde você está falando. On the other hand, é a última. Última expressão. Ah, está, o que está em negrito. Está, cheguei agora. Você poderia ler aí a frase que ele dá como exemplo? On the other hand? On the other hand. On the other hand. Other. On the other hand. Yes. Você poderia ler a expressão? Ler a sentença toda. É para me ler, para você ouvir? Isso, isso. Ah, ok. I think cats are funny. Are. I think cats are funny. My wife. 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 On the other. Other hand. Other hand. I think they are boring. Yes. O que é? Consegue traduzir essa frase para mim? Não. I think cats are funny. Eu acho, I think, I think, que gatos são engraçados. I think cats are funny. O que é que significa my wife? My wife. Eu não lembro esse wife, o que é, não. Esposa. Ah, esposa. Minha esposa. E como é que você traduziria on the other hand? Minha esposa. Minha esposa. In the other hand. Calma. Calma. Obrigado. Seria alguma coisa, eu estou tentando entender. O outro, o outro o que seria? Assim, ele fala, on the other hand, vai significar pelo contrário, de outra forma, em contrapartida. Por exemplo, no português a gente falaria assim, a gente geralmente mostra as mãos, mas diz assim, eu gosto disso, já Samuel prefere aquilo outro, certo? Certo. Em inglês você fala, on the other hand, porque é como se você tivesse uma mão e na outra tivesse a outra opinião. Então ele fala aí, eu acho gatos engraçados. Minha esposa, do contrário, ou de outra forma, acha que eles são chatos. Ah, entendi. Seria uma opinião oposta então, é isso? Exato, on the other hand é uma opinião oposta. Muito bem, não tinha maneira melhor de traduzir. Ok. Ok. Ok, galera? Todo mundo bem aí? Tá todo mundo com o Grammar File? Lesson 12. Vocês vão completar aí, ó, with who, which, that, or... Deixar em branco. Deixar em branco. Keep it blank. Ok? Page 49. Page 49. Page 49. Vocês vão completar, no Grammar File, vocês vão completar com with, who, which, that, ou então deixa em branco. Ou então deixar em branco. Ou então deixar em branco. No iniciozinho, lá ele fala sobre os pronomes relativos. Page 49. Page 49. Ok. Grammar File. E vocês vão completar aí, ó, com who, which, or that, ou então deixa em branco, se não precisar de pronome relativo. Lá no inicio, ele vai te dar exemplos de tudo que fazer, tá? De como é que é que funciona. Tentem fazer aí, rapidinho. De como é que funciona. Como é que funciona? . Nó, tanto... ,, como é só... Obrigado. 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 Perceba que você tem exemplos lá em cima, tá? Obrigado. 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 Professor? Oi? O Gray Maffayou é um livro de atividade, certo? Sim. Porque eu tava procurando nesse livro, só que aí minha mãe tava de mudança. Aí foi tudo que tinha escolhido pra lá, eu só deixei o livro 2 comigo. Tá certo, tudo bem. Mas aí quando eu for pra lá eu pego e faço, tá? Ok. Pra galera que tá na sala. Pra ruínas corrigidas, tá? Será que vai sair virulamente? Eu não somei os pontos, não somei. Samuel? Davi? Aí se vocês quiserem contestar alguma coisa, levanta a mão, eu vou dar com isso aí sem problema nenhum. Vocês podem marcar, dizer, ah, isso aqui é eu, vai fazer essa correçãozinha, pra discutir o assunto. E se quiserem também achar as notas justas e fazer o somatório logo geral aí, já coloca lá no final. Oi? Não? Não. Tá gastando por mais, né? Sabrina, terminou? Não. Mas podem ir se quiser. Ok, podemos seguir então para o speak up. Vocês ficam fazendo aí para... Para... Para casa. Tudo bem? O ente que eu acertei. O que? O ente que eu acertei. Acertou? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5 1 mais eu preciso da prova é, vocês não entenderam não eu não fiz o somatório eu não coloquei ponto ainda na prova eu só fiz a pontuação aí, se vocês quiserem fazer a soma em geral aí vocês fazem, vocês somam todos os pontos colocam lá no final e me entregam para eu poder colocar na caderneta aqui beleza? se não vocês ficam sem nota professor eu vou ir ao banheiro tá? rápido beleza vamos para o speak up, pessoal vocês querem que eu fale alguma coisa e querem que eu comente alguma coisa da prova? aspecto legal da prova, tá? aspecto bacana aí vocês conseguem olhar aqui para o quadro? você sacaram você sacou você sacou ok? você sacou IRA ok? você sacou você pode colocar vocês meachtet ?". você pode comprar me a shirt. Could you borrow me a, I don't know, anything? Okay? How about land? How about land? You lend to someone. I will, I will lend you some money. I will lend you my phone. I'm going to lend you my, I don't know, anything. Okay? Or not okay? I will lend you my phone, and I will lend you my phone. Não, está aqui Já era Beleza Já era Você não precisa disso não Já viu Quem precisa Trabacear, está de perna e gravata E tentar arranjar um jeito De ir em uma empresa Entendeu? Você não precisa disso não Beleza Vou colocar na Deixa eu já Despachar já aqui Ok? O que foi? O que foi é isso? É o que foi de boa para mim aqui Eu sou de tchau, tchau, tchau Alguém entendeu aí? Alguma coisa? Fala, sabe isso? É o que foi? O que foi? Vou colocar aí Vou colocar Mas sua grade, sua total grade, foi melhor do que a última. Eu não quero que você não tenha conta mais nenhuma, viu? Tem conta mais nenhuma, viu? Samuel, Samuel, ok? Deu conta? Geral? Sim. Você quer que eu sou de novo, né? É, eu tenho aquela que eu não entreguei a você, né? Tchau. 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 Somei tudo aqui, viu? Tchau. Tchau. Tomou? Não é quanto? Estou com medo dessas somatórias de vocês? A gente não vai lá, porque a gente não só... É não, porque tem... É só uma somatória que é muito difícil, sabe? É porque tem a pesquisa, a oral e a devolução. Ah, vai ver. É o total da vez. 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 Pois é. Não sei. Você somou, sabe? Eu sei lá. Estou somatória, João Felipe. Deu quanto? Eu já falo em 1. É. Não, não é. Eu tenho um... 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 Ok? Vocês, podemos ir para falar? Deu um estudadinho na prova, tá? Portanto. Eu falo que está ali lá, né, em relação a isso. Sim. Gostar que eu não sei. Eu não sei se eu sou. Está indignado. Está indignado? Manda, vem. Vai seguir essa desigualdade. Coloquei o ING aí, só que não era para colocar. Aí, quando eu coloquei, eu coloquei aqui, era para colocar. Sendo que aqui está no infinitivo, né, então, lá. É. Que não é meeting, não é meeting. Vamos encontrar, amanhã. Exato. Encontrar. Meeting. Meeting. Meeting, o ING, encontrando, né? Eu estarei me encontrando com você. I will be meeting with you. Not a baixo do grupo. Encontrando. Mas, to meet. I am meeting, I am meeting with my boss. Eu estou me encontrando com o meu chefe. Estou me reunindo com o meu chefe. Encontrar. E não encontrar. Meeting. Meeting, encontrando. É. ING. Vestir. To wear. E eu estou vestindo e achando a sua moda. Ok? Então, você vai colocar o to meet, não é só um meeting. Can we meet? Yes. Let's go, guys. Querem falar alguma coisa mais da prova? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia. Yes, sure. Pessoal, rapidão. Deixa eu ver quem está comigo ainda. Tem a Alessia e Sabrina. Estão comigo. Pessoal, vamos botar a câmera para cá. Não se assustem. É só a Jéssica, viu? Olha, já vintei. A musa do Sebrak. É para rir mesmo. É para rir mesmo. Vai ter aviso aqui. Quem está aqui na sala também é o Leandro. Está ali no cantinho. Mas, para o bem de todos, eu vou deixar a Jéssica aqui. Nada de fato. Preferência. Mas é preferência particular, assim. Certo? Vou deixar aqui. Pessoal, vamos lá. Nós queremos conversar com vocês sobre o seguinte. O curso de vocês, ele iniciou agora no dia 19,03, né? E ele tem uma previsão para acabar em meados de 2002, para começo de 2003. É isso? Novembro de 2002. Pronto. Novembro de 2022. Mas a escola está passando por uma estruturação. A escola vai encerrar as atividades dela no final de março. Certo? E aí, o que acontece com vocês? Vocês vão chegar até meados de março, até o dia 19,03. Vocês vão terminar o curso de 2002. Vocês vão estar finalizando o curso de 2002. Então, quer dizer que vocês ficarem para fazer o curso de 2003. Leandro, como que fica a nossa situação? A escola não consegue, tipo, fazer nenhum tipo de antecipar, não consegue fazer nada desse tipo. Por quê? Eles estão prejudicando os empreendimentos de vocês, né? Enfim, qual que é o processo que a escola tem para oferecer vocês? Vocês sabem que a escola é uma franquia, né? Aqui no Brasil todo. A gente quer oferecer para vocês que vocês continuem no formato EAD. Que o BUC 3, ele seja no formato EAD, né? Com toda a assistência pedagógica que a escola oferece, vocês seriam transferidos remotamente para a unidade João Brina. Eles que dariam toda a assistência com o professor, com a assistência com a parte pedagógica. Enfim, tudo seria direcionado com eles. Leandro, EAD funciona? Funciona. Porque a gente tem hoje turmas dentro da escola, que não é o caso de vocês aqui, mas tem um formato que o João não tem, mas o Paulo, ele tem turmas que desde que começou a pandemia é 100% EAD. Os alunos não vêm para a escola. Estão terminando o curso agora em dezembro e eles fizeram, desde que a pandemia começou a fazer dois anos, eles são 100% EAD. Eles não vêm para a escola. Funciona, a gente pode pegar relatos deles, pode pegar o que a gente deve deles. Até para tranquilizar vocês, não é uma coisa que a gente começou a fazer agora. É uma coisa que já tem turmas de inglês fazendo, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de dar aula para a dezenove, para a turma de 2019. É, eu tive a oportunidade... Exato, eu tive a oportunidade de dar aula para eles, o nível depende do aluno. Então, assim, dona Fátima e os alunos que estão na turma, é aqui, ó. Na cobrança de mim, ele disse o tempo todo, o professor, isso aqui, isso aqui, isso aqui, pode ser assim, isso aqui, assim, 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 a aula toda interagindo. Então, depende muito mais do... O formato EAD depende muito mais do aluno. Você deixa de ser passivo e passa a ser muito mais ativo e é muito bacana. O João, eu, na minha percepção, você, professor, que você sabe se não falar melhor do que eu, eu acho que o inglês, especificamente, tanto presencial como em Aneu, ou de qualquer forma que ele seja, se não tiver uma dedicação do aluno de praticar e se esforçar em cima dos livros, em cima de tudo que vocês trabalham, não consegue, né? Não, não é? Eu falei isso para eles na prova passada. Saiu da prova reclamando. Dona Ana teve que passar o rodo ali, porque teve lágrimas, choros, não sei o quê. Então, assim, estudar na sexta-feira para fazer a prova sábado, velho, é muito ruim. É melhor estudar todo dia, 20 minutos por dia, pegar a lei, estudar 20 minutos, do que estudar três horas seguintes na sexta. Então... É assim, pessoal, é isso que nós estamos falando para vocês. A gente não está criando nenhuma história, nenhum processo. Existe os EADs aí, se nós já tivemos eleito, eu nem sabia que o Lúcio vai dar aula, o Lúcio vai dar aula nas férias do dia. Enfim, essa turma é 100% que eles não vêm na escola. Primeiro porque essa senhora tem que falar, olha, a senhora, e os outros moram na região. Com os ônibus da prefeitura não estava doando, era difícil deles virem para cá. Então, eles resolveram ficar todo mundo 100% em casa. Enfim, dá certo. Mas eu sei que é uma notícia que meio que não é essa que vocês vão responder, vocês têm que avaliar. Nós vamos terminar o book 2, o normal, com vocês aqui, dando toda a assistência necessária. A partir do book 3, vocês seriam remadejados remotamente para Londrina, porque Londrina daria toda a assistência. Londrina, que é a mesma coisa como se vocês fossem, Ah, eu estou voltando para a Fortaleza, estou voltando para a Autocidade, do mesmo jeito que é aqui, o mesmo livro que é aqui, vocês também receberiam, vocês teriam recebido em uma das escolas. O mesmo jeito. A assistência continua do mesmo jeito. No formato, em abril, né? Enfim, semana de vim a gente pode voltar, ou vocês podem nos procurar. O pessoal, o que quantas pessoas têm? Duas pessoas. Duas pessoas. A gente vai mandar um comentário para vocês, para um grupo de vocês. Vocês têm um caso em uma semana para a gente voltar a conversar sobre isso. Vocês também podem nos procurar pessoalmente. Tem um jogo aí para falar para vocês, se dá certo ou não. A gente não quer de uma forma ou não. Vocês seguirem pensando, Nossa, vocês estão... Enfim, em todo um contexto aí, para a gente tentar nos preparar a forma. Tanto para vocês, quanto para a gente. A gente quer muito que vocês continuem com a gente, dando a assistência necessária para vocês. Mas, infelizmente, aqui na unidade, a gente não seguiria o processo presencial, produtivos. administrativos. Enfim, a escola resolveu não continuar com as portas abertas a partir de abril. Então, a gente teria... A gente tem bastante turma finalizando, que vão finalizar, mas vocês não dariam para a gente fazer assim, Ah, vamos lá no principal, o curso da turma. Porque ficaria... Porque aqui é uma sequência, né, João? Aqui não tem como você... O book 3, o João pode falar melhor do que eu, é muita conversação, é a pararia onde vocês estão. Uma partida do meio do book 2 para a frente, assim, vai ser uma pancadinha legal. Então, necessita de vocês estarem estudando mais, se estarem puxando mais, se estarem falando mais, se estarem interagindo mais. Então, não tem como dizer assim, Ah, vou ministrar tudo, duas lições por aula. O que eu fazia em duas horas e vinte, que com uma lição agora eu vou fazer com duas lições. Não tem condições de fazer isso. Já tem uma aluna também, não sei se vocês sabem, que às vezes ela vai para São Paulo, que ela é modelo. Aí ela às vezes não fica aqui, vai para São Paulo. Ela para de assistir aula? Não. Assiste aula de São Paulo. Passa, ó, tempo lá e assiste aula de São Paulo, mas vinculado ao Sebrak, não tá. Volta realmente para você. Vocês não seriam os únicos, né? A gente tem várias pessoas que já escrevam há muito tempo passando esse assunto. E não é um aluno de inglês, não. A Géssica, que é responsável por você, ela vai encarar para vocês em uma porção. A gente está com a menina de segunda-feira, que só pode fazer. A gente está falando, é sábado também, né? Quem que é aquela moça? É... É só gravado. Ela só assiste gravado. E é online. Por quê? Porque ela não pode... Ela trabalha. É. Ela trabalha. E a gente tem um caso de Marina, que é da semana, que é a mesma coisa também, devido ao trabalho. Ela está senti gravado. Mas... É gravado. Nem é online, como eu tenho todos vocês todos assistindo com vocês aqui agora, nem é online. É gravado. A gente manda as aulas gravadas para as pessoas, porque ela não pode por motivos diversos. Enfim, né? Pensem no que a gente falou. A Géssica vai mandar um comunicado para vocês. Sábado, que vem, a gente retorna para contar uma ideia com vocês. Ou se vocês quiserem no decorrer da semana, vocês podem nos procurar, tá bom? Faz assistência a tudo que vocês receberam até agora, pela escola, vai continuar com a acelerada da mesma forma. Não... Vocês não vão ser esquecidos. Não quero que vocês vá com esse sentimento para casa. Ah, eles vão ser... Não, não vão. Não é o formato nosso. Acho que vocês vão com a gente, que já faz um tempo bacana. Vocês já conhecem a gente, já sabem do nosso respeito por vocês e queremos continuar assim até o final e a conclusão. A única coisa que, infelizmente, não dá é porque, assim, a gente podia até tentar criar uma artimã para vocês terminarem até a final de março e pegar um domingo em abril. Mas, não só para a gente falar que não dá. Eu não quero ser responsável para vocês chegarem lá fora e dizerem assim, ah, tem um certificado que o curso de inglês é mesmo? Porra, no curso é BRAC. Quem foi o professor João? Sério, João? Nem conheço. Caramba! Conhece inglês aí? Mas, eu não sei se... Porque ia ser muito condensado, ia ser muito imprensado. Vocês não iriam desenvolver o curso de inglês? Porque cada módulo de inglês eu acho 8 meses, mais ou menos. Cada módulo. Então, assim, não dá aí para a gente fazer. Essa pegada agora, até vocês se organizarem o mês de um módulo de dois, até o dia, a gente acaba por dia 19. 19. Então, assim, a gente precisa que vocês também vejam se tem pendência de prova, pendência de... Tudo que vocês fizeram até agora com a gente e até terminar em 19 de março, não deixem nada para trás. E se essa galera que está em casa também, por favor, tem que buscar o CREA, se está devendo alguma dota, se está devendo alguma prova, se não participou. enfim, tem que fazer uma análise agora pedagógica, mas vocês podem procurar a Jéssica e o Márcio, porque eles vão ver. Não, até já está na nota, está o matéria, vocês estão atingindo aqui, tem que refazer. Enfim, tem que procurar para a gente deixar, para a gente organizar a gente, tá bom? Deixa eu ir embora. Sabe que vem a gente volta, a gente compartilha com vocês, se eles trabalharem com a gente de vocês. Enfim, e também se quiser vir no decorrer da semana, a Jéssica, o Márcio e eu, a gente faz a apresentação de vocês personalizada, enfim, trocando algumas de nossas ideias aí, tá bom? O João está aqui, o João está aqui, deu o parecer do IAD também, e a gente tem poucos pareceres que não vai participar ou organizar por vocês. Bom, beleza, gente? Tá bom? A gente morre, tá bom. Vai ser aberto, Daniel? Dois anos. Oi? Vocês terminam no dia aqui, tá previsto para terminar o dia 2, no dia 19 do 3. Então, na 1 da semana, vocês já seriam assumidos, já, domingo, já assumiriam vocês. A gente, só que antes da gente finalizar, a gente, eu viria aqui, já passaria vocês, já explicaria vocês no vídeo, pra não, tá, enfim, o pessoal de agência aí, em contato com vocês. A gente ainda vai continuar um pedaço de abril aqui, né, então a gente daria uma assistência para vocês, desde esse princípio, né? Aí a gente remanejaria todas as informações para vocês para o sistema deles, né? Aí a Londrina, ó, primeiro, deixa eu só falar pra vocês, Londrina, ela pertence à mesma, à mesma direção da escola aqui de Natal. Então, vocês não estariam passando com a outra, o pessoal que, gerencia Londrina, o Paraná, gerencia Natal também. Por isso que a gente vai passar, não sei se, porque a direção de lá é a mesma direção daqui, né? Claro, aqui tem nós, mas enfim, mas lá nós temos os diretores que também são responsáveis daqui e de lá. Então, por isso que é essa, essa ligação. Beleza? Sim, saúde. A gente fala assim, não fica aberto até quando. Cara, eu acho que a gente deve ficar aberto até o errado de abril, porque aí a gente vai pegar bastante certificado, bastante pronto, para terminar. Vocês são casos esporádicos, né? Vocês, por exemplo, o outro é vocês e a... As duas engajadas. As duas engajadas. A outra do João também. E a do Paulo até dentro. Nós temos três, a inglesa, ela na inglesa, demora, vocês, você tem durante 24 meses, né? É o curso mais demorado. E é o curso, infelizmente, é o curso que a gente menos consegue fazer algum trabalho com ele. E aí, por essa desenvoltura que a gente falou, quando a gente falou, mas a gente deve encerrar, realmente, as atividades em abril, assim, nas primeiras, segundas, terceiras. As aulas até o final de maio. As aulas finalizam, mas aí só que a gente tem um trabalho de abrilhado, certificado, de promosso, tem bastante coisa para fazer na segunda, segunda, até o comandante vai ser online. Provavelmente. Eu já estou vendo a formatura, eu vou pedir a DM aí, gente. Você não fez a DM aqui, mas vai ter que ver aí. A gente agora não vai fazer nenhum tipo de formatura aqui, por quê? Por causa ainda, enfim, por causa da pandemia, para os protocolos que a gente não conseguir, não seria viável para a escola, né? Você já pegou o certificado? Faz tempo que eu fiz a formatura, eu terminei em dois meses. Mas você fez a formatura de DM ou não? Não, a gente eu terminei, recebi o certificado, mas aí você terminou falando. A gente vai ter uma datação forte, o certificado. Quem? Juliana. A gente vai na FNL. Ah, você foi na FNL. Foi. Ah, você conhece o nombrinho, né? Não fui. Você não foi? Quem foi? Ela foi. A Juliana, e o seu nome deve ter sido lá no Vindu. Ah, eu não sabia, não, se você tinha que olhar. Ah, ele já conhece bastante, assim, o nosso trabalho, o conhecido, já está com o mundo, são bastante nele. Londrina, a gente vai para Londrina, que é onde fica a sede, e com outras escolas, que é a direção que quer, que é a direção perfeita a essa escola. Então, assim, vocês vão estar bem acolhidos, vocês vão estar jogados, né? O que é a presença X, que é o que você consegue. Ah, eles revolucionaram, por Deus, não tinha isso na mente de vocês. Quem está com o nosso, com ele, que vem sobre todo o processo, quem participou dos eventos, sabe-se que a assistência é vacinada, é o último momento. E eu vou para ser engraçado, planejado, eu estou boiando aqui para lá, né? Como que é? Para ser planejado e começar tudo bem. é, porque vocês conseguem, ó, nós estamos pensando, seis meses de uma assistência. Por que seis meses? Por isso mesmo. Talvez eu estou com uma coisa bem organizada, nada de falar, imagina eu chegar aqui e você, ó, gente, a mulher que você vai trabalhar lá, para não, você não vai estar com nada, cara, você nem me avisou, não é assim que funciona. Eu não quero esse pensamento, eu não quero esse pensamento de vocês perante a escola. Vocês confiaram em nós, e nós também precisamos, eu não vou ter perdido essa informação. Mas, porque quem pagou o curso, eu creio que pagou para ser transencial, né? Sim. É que eu falei, um mês que não vai ter uma aula transencial, né? Sim, sim. É por isso que a gente tem que conversar, fazer os examinamentos, Mas, assim, a gente continuaria com vocês, o Facebook e o terceiro seria em abriga. E outra coisa, desistir, tipo, ah, não quero mais. Um pouco e dois? É 66% do curso concluído? Caramba, faltando um pouquinho para pegar um certificado de inglês. E sem prejuízo, tá? Porque o João, o João faz outros trabalhos paralelos, ele pode recalar, né, João? Eu dou aula, assim, dou aula com o Charles Mid, né? De química e de física. Então, a tutoria. Depende muito mais de quem está lá, de fazer a pergunta certa, do que eu estou aqui de responder um negócio que eu quero uma pergunta. Eu não tenho como. Aliás, aqui, você pode estar aí, e a gente tem um exemplo, em sala de aula, e conversei com vocês dois, no início da aula. Uma pessoa que eu não sei, nem quais são as dificuldades que ela tem. Que essa pessoa tem. Na semana que foi, na semana que foi, na semana que foi também, Vocês têm um curso. Vem para a parte. Obrigado. Que bom. Eu falo isso para ele. Respire. Essa foi a minha reação da revolução. Respire, respire. Aí sim, tem que tirar uma chuchura ali, agora lá. Eu, eu? Você não quer nenhum, mas eu estou quase empatado. Eu estou quase empatado. Pera aí, rapidão, rapidão. Professor? Oi, Alessio. Tem como o senhor resumir um pouco, porque não deu para entender, o microfone do computador é baixo. Resumindo, a escola vai fechar, em março, final de março. A gente vai terminar o book 2, as duas semanas de março. E a proposta do SEBRAC aqui, é de remanejar vocês para Londrina, no formato EAD. O mesmo formato que você está assistindo a aula agora, só que com pessoa de Londrina. Para vocês assistirem o book 3, e terminar o curso. Entendeu? Beleza, só um instantinho. O que eu vou fazer a aula agora, e é de remanejar vocês para a aula agora, eu vou fazer a aula agora. Eu vou fazer a aula agora, mas eu vou fazer a aula agora, e não vou fazer a aula agora. eu vou fazer a aula agora. Respira, respira, vamos lá Speak up Vocês querem fazer um por pessoa Uma frase por pessoa Ou quer todo mundo junto, de uma vez só Ok Não, vai do mesmo jeito Melhor um por pessoa Ou dois Eu escuto do mesmo jeito, acredito Sou músico Eu consigo escutar Sou músico Eu consigo escutar os instrumentos, tudo em uma caixa sinfônica Quando está tocando O segundo violino é rar, eu sei Um por pessoa Um por dia aí, como é que vai ser? Votação, um por pessoa ou todo mundo junto? Um por dia assim O H é mudo Exato H é mudo Who's the person that John wants to see? The person that John wants to see is monitor What kind of stories do you like? I like stories 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 that have a happy ending Okay Alice Can you speak now? Sabrina Can you speak now? Can you speak now? GV Don't worry It's just a vase A vase Broken Broken Is an Antique Antique O que é que você falou aí, GV? Agora A frase O vaso que eu quebrei Davi Try to do your best I will do the best I can I will do the best I can The best I can Porque eu acho que esse T e esse A Esse A é um lugar para ajudar The best I can The best I can The best I can The best I can Number six Why did you move? I didn't get used to living in a small city I didn't get used to living in a small city Legal, né? Tem gente que não se acostume a viver em cidade pequena Cidade pacata Se acostumar Get used to it GV I'm not going to move anymore Why have you changed your life? Say it again? Why have you changed your mind? Why have you changed your mind? Why have you changed your mind? Yes Esse why Você pode falar direto Why have you changed your mind? Aí você coloca no finalzinho Um key de interrogação O interrogação Não vem logo no início Entendeu? O why Ele já é uma pergunta Beleza? Então a pessoa já sabe Why Why did you change your mind? Você não conversa com Why did you change your mind? Entendeu? Mas geralmente Quando é só o why A pessoa faz Why Entendeu? Aí é só o why Mas why did you change your mind? I don't really like my hair Why don't you change your hair color? Se fosse só o why Beleza Bicho é zoado Why don't you change your hair color? Ok? Why don't you change your hair color? Is there a good park in your city? There are many good parks in my city Parks Não parks 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 Ok I went to the Golden Gate Park I guess Let me check here It was San Francisco San Francisco, California And I went to a park there Huge park Huge Amazing park Oh my god Yes, the Golden Gate Park You can see from far, far away It's a huge park Let me show you I can see We can see Ah, can you Can you Não, mas eu vou precisar Então Você vai ver a volta? This is San Francisco Ok This is San Francisco And this area here In green It's the Golden Gate Park Guys It's huge Huge Can you see it here? It's amazing The Golden Gate Park And you have Across the Golden Gate Park In the Golden Gate Park You have many small parks Ok Many Let me show you It's important for you to see This is a museum Ok Check it out This is inside the park This is the Golden Gate Park Beautiful, isn't it? Check it out It's amazing It's amazing So many good pictures there Yes Yes Amusement park Amusement park You can Parque de diversão Amusement park Ok Yes, sure Let me show you Let me show you You can It's an amusement park Like this It's an amusement park Like this Nice Não Não foi Geralmente You have a fun fair Fun Fair Junto com Então é uma feira engraçada Aqui tem palhaço Fun Fair Pronto, para a Fun Fair eu fui Não tinha parque de diversão Não tinha roller coaster Não tinha brinquedo Mas tinha palhaço Brincadeira Essa é a Fun Fair Ok? Ok? Eu acho que é uma Fun Fair E essa Fun Fair Aqui tem Muitas coisas Ok, vamos lá Quem falou por último? Nós temos um bom parque aqui em Natal Não é? Qual o nome do parque? O nome do nosso parque aqui em Natal Eu gosto de ver o ar Sim Parque das Dunas Não é? É um bom parque para nós It has pure nature Ok? Pure nature We also have Another park In the Omar O'Grady Avenue Os Pinheiros consideram As known as Prolongamento da Prudência Ah, né? A gente está contando Sim Os Pinheiros Eu acho que não Não, não Pinheiros não é um parque Não é um parque Eu não sei O que você quer A caprica da Lua Osaico é a paisagem Eles não falam dashas O tamanho da paiose Ok Moving on Moving on How was the morning TV? The morning was very warm Davi, quanto quanto ela lhe vende? Ela lhe vende 10 dólares. Ok, ou os pinheiros. Ok. Ok, Samuel. Ele lhe pende muito dinheiro. Ele tem um alto rendimento. Ok, ele tem um alto rendimento. Então, eu não posso lhe pende muito dinheiro, mas eu tenho um alto rendimento. Ok? Algumas pessoas não têm um alto rendimento. Mas eles gastam muito dinheiro na carteira. Oh, meu Deus! Ok? Como grande é o Brasil, GV? Brasil é um grande... Grande. Sim, o Brasil é grande. Muitos países na Europa são o tamanho dos estados aqui no Brasil. Bahia é grande. Se você pegar um pequeno país na Europa, como a Itália... Não na Itália, mas em outro país. Um pequeno país na Europa. O que você quer dizer? O país. O país. Professor? Sim? Voltei. É grande. Eu posso escrever uma comparação... A Alemanha. O país. 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 Pernambuco tem 98.301 km², Portugal tem 92.000 km². O Tocantins tem 277.000 km², quase 278. A Nova Zoranda tem 268.000 km². São países do tamanho de estados brasileiros. Mas estamos com dificuldade. É muito interessante. Vamos lá. Como ele te faz sentir, Samuel? Como ele te faz sentir? Ele me faz sentir brand new. Você me faz sentir brand new. Darling, I want you. You make me feel brand new. It's a song. Let me see if I... Yes. Ele está de braço cruzado até agora. Sabrina, are you there? Hi. Number 15. How far is the church? The church is close to my house. Number 16. Sabrina, I live in a very large city. Is there pollutions in your city? Pollution. Is there pollution in your city? Again, is there pollution in your city? Is there pollution in your city? Okay, good. Guys, let's do the listening and conversation practice. Please, GP, would you come here, sit here and talk to Sabrina? This is going to be the listening and conversation practice. Hi, Sabrina. Hi. Go ahead, you two. Posso começar? Pode. What I choose is cardboard boxers for. I need to pack Pack. Pack. I need to pack Some glasses. Oh, no. I need to pack Glasses 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 Sim? Dishes Dishes And the other Jeans And other things And other things Não fale Andy não, porque Andy é menos afino. Tá. Are you moving? Oh, no. I am only... Only. Organizing my... Organizing. Organizing my house. Contrário, não é? Sim. What are these cardboard boxes for? I need to pack two... I need to pack some glasses Dishes 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 And other things Other Are you moving? Oh, no. I am... I am rolling Oh, no. Organizing my house Organizing my house Organizing my house Yes Good Alice, você tá aí? Eu acho que não Sim, sim, sim Tá, tá, tá Alice, vai fazer comigo, beleza? Beleza Let's go What are these cardboard boxes for? I need to pack some glasses Dishes And other things Are you moving? Oh, no. I only... Comecei pra vocês a palavra, teacher Organizing Organizing my house Okay What are these cardboard boxes for? What are these cardboard boxes for? Are you moving? No Come back What are these cardboard boxes for? Repete Peraí, repete, Titi Repete o que eu falei What are these What are these Are Are these Are these Cardboard boxes for? Cardboard box for Okay I need to pack some glasses Dishes And other things Are you moving? Oh, no I'm only organizing I'm only organizing my house Guys The guys there Come on What are these Dishes What are these cardboard boxes for? I need to pack some glasses Dishes And other things Are you moving? Oh, no I am only organizing my house What are these cardboard boxes for? I need to pack some glasses Dishes And other things Are you moving? Oh, no I am only organizing my house I will organize Okay, guys Eu vou falar tudo agora, tá? What are these cardboard boxes for? I need to pack some glasses Dishes And other things Are you moving? Oh, no I'm only organizing my house I'm only I am only I'm only Cara, se você tem muita coisa espalhada Você vai pegando, por exemplo Bujindangu O que você não quer Eu jogo tudo lá, cara E deixo o quarto mesmo Aí, segue a pergunta Ele disse aqui, pessoal Para quem está assistindo gravado Davi disse Davi disse que joga tudo no armário Certo? Aí, é Esse tipo de coisa assim Ele joga tudo no armário Viu um estalha sujo assim na casa Roof Tudo no armário Vamos fazer o seguinte Próxima pergunta Logo abaixo aí Do Listening and Conversation Practice Davi Are you an organized person? Eu acho que a gente pode pular Acho que a gente pode pular We can skip A gente está na cachorrada aqui Mas olha só Zero three Como é que eu tenho que pular? A gente pode pular essa pergunta Skype? Escape We can skip Sorry We can skip Ok? Skip Ok? Se eu falar jump Sai O negócio total É pular, pular Let's jump Tipo Sandy e Junior Ok? Então eu falaria Pergunta Pergunta Viria rolando aqui Eu pularia perguntas Jump Ok? Just one second, guys Quer woai Certinho Obrigado 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 Bom vida pessoal Muito bem Você que vai passar E vai passar A gente vai A gente vai O Asian A gente vai A gente vai Obrigada É A gente vai Não, não é, não, não é, não é. Não, não é. Valeu galera, obrigado. Deixa a galera na minha e eles vão poder voar. Não foi voar, não foi voar. Não foi voar, não foi voar. Eu ia. Ok, galera, a aula está quase no final, e eu gostaria de agradecer a vocês todos por estar aqui hoje. E eu estou desculpado pelas coisas que vão acontecer no próximo ano. Ok? Eu estou desculpado pelas coisas que vão acontecer no próximo ano. E eu quero dizer que vocês podem contar em mim. Todos vocês têm meu número de vendas, então vocês podem me acessar quando vocês quiserem. Ok? Mas como você me falou, não existia agora. Ok, ok, ok. Bye Alice, bye Sabrina. Bye. Thank you so much for being here. Bye bye. Bye.